Olá, nessa aula o foco será os testes com ilustrações, conforme a próxima sessão do livro. É possível fazer a geração de ilustrações em 3D, como por exemplo, um panda no formato de origami. Vamos copiar esse prompt e fazer o teste com o mid-journey. Acessamos a ferramenta, digitamos o comando Imagine e colamos o prompt e vamos clicar em Inbox para nós aguardarmos os resultados. Aqui estão os resultados do panda em um formato de origami. Temos mais alguns outros tipos de ilustrações, como o formato da Pixar e vamos testar esse formato isométrico com essa cozinha pequena. Eu vou copiar esse prompt e vamos ver como será gerado esse resultado, que possui elementos mais complexos. Temos um resultado bem interessante e que é parecido com o que está no livro, porém com uma riqueza de detalhes maior. Temos outros tipos de ilustrações, como científica, cômica, vetorizada e também um livro de criança. Vamos fazer o teste com esse prompt. Aqui estão os resultados, como se fossem ilustrações para um livro de criança. Temos opções para geração de caricaturas, posters para propaganda, posters para filmes e também a ideia de arte psicodélica. Vamos testar esse estilo de uma propaganda para um pôster. Como no prompt, nós temos o USSR, que indica a União Soviética. Serão geradas essas imagens mais antigas. Temos também a opção de Splash Art, no estilo do Yu-Kyu-I, criação de mapas e também stickers. Vamos fazer o teste com esse sticker. Colamos o prompt e aguardamos os resultados. E aqui estão os nossos stickers que foram gerados pela IA. É possível também fazer o desenho de caracteres para jogos ou animações. Vamos fazer o teste com esse prompt, que nós queremos gerar uma folha com os conceitos. Colamos o prompt e vamos aguardar os resultados. Temos esses resultados bem detalhados, que mostram o orc que nós acabamos de gerar. Caso você queira utilizar como um personagem. Na próxima aula, vamos trabalhar com criação de imagens com emoções. Obrigado e até lá! Tchau! Tchau! Obrigado.